Essa música que a gente vai tocar agora Fernando Brant e eu fizemos em homenagem a Teutônio Vilema Quem é esse viajante, quem é esse menestrel Que espalha esperança e transforma sal em mel Quem é esse saltimbanco, falando em rebelião Como quem fala de amores para a moça no portão Quem é esse que penetra no fundo do Pantanal Como quem vai manhãzinha buscar fruta no quintal Quem é esse que conhece Alagoas e Gerais E fala a língua do povo como ninguém fala mais Quem é esse, quem é essa ira santa Essa saúde civil E tocando na ferida Redescobre o Brasil Quem é esse peregrino Que caminha sem parar Quem é esse meu poeta Que ninguém pode calar Quem é esse, quem é essa ira santa Essa saúde civil Essa saúde civil E tocando na ferida Redescobre o Brasil Quem é esse, quem é essa ira santa Quem é esse peregrino Que caminha sem parar Quem é esse, quem é esse, quem é esse Quem é esse, quem é esse A CIDADE NO BRASIL Ele inclusive sacrificou até o trabalho dele por conta de uma compromisso que está no Brasil. A CIDADE NO BRASIL Como é que os empregos que compraram a situação de solução, foram negociados, fizeram tudo. Por isso eu digo, eu não me concordo. Aqui pessoal da Vale, na Rio mais 20, hoje em Copacabana, fazendo um protesto pelos seis anos da omissão do governo federal e da justiça brasileira com os ex-trabalhadores da Varig, aposentados, pensionistas do Aero e os demitidos da Varig. Seis anos e três meses vai fazer no dia 12 de julho. Estamos aqui em Copacabana para mostrar o descaso das autoridades brasileiras com essa situação difícil e grave. Laboradores da Varig, aposentados, pensionistas, demitidos, aqui no Posto 6 hoje, 21 de junho de 2012. Seis anos, quase três meses, de uma situação grave e desesperadora. Como é, dona Dilma? Como é, autoridades brasileiras? Por que esqueceram de nós? Nós somos brasileiros! Fala, Paulo. Fala, querido. Tudo bem, Antônio? Nós não estamos muito bem ainda, né, rapaz? Peraí que eu vou tirar hoje. E os aposentados também do grupo de pensão Aero, que foi identificado em Favari há seis anos, estamos tendo em nós, nós estamos aqui, e esperando uma justiça que até hoje, como nesse país, tudo lento, tudo lento, tudo lento, não resolveram a situação ainda. Já temos setinhas de valentos colégios que já faleceram, de função nessa espera, de ficar aqui o dinheiro, sem conta, sem conta, sem pagar, que é um plano de saúde. Para nós é uma tortura, né, porque vocês terão resultado, até que eu botou a minha carteira aqui, é para lá. Estou aposentada desde 2002. Você imagina, eu aproveitei quatro anos do plano do Aero que eu paguei, e depois eu com dois filhos, uma filha entrando na faculdade. Trabalhadores da Vale, mais uma vez, reunidos, lutando pelos seus direitos, que foram usurpados durante seis anos. São seis longos anos de espera, de desespero, aqui na Pé de Copacabana, se manifestando, para que esse problema do Aerosvare seja resolvido. Excelentíssima Presidente Dilma, resolva o problema dos trabalhadores da Vale. Muito obrigado. E aí, eu tenho que juntar a galera, cara, não? É, 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 é. Eu vou lembrar... Vai, vai, vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vem cá, vamos lá. Vem cá, vai? É, 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 é... É, é, é... Nós, dois trabalhadores da Varings, estamos aqui reunidos, aqui no Forte Copacabana, fazendo uma manifestação pelos nossos direitos, que nós perdemos todos, aposentadoria, as decisões trabalhistas que não foram pagas. E essa manifestação nós queremos dedicar a Leonel Moura Brizola. E hoje fazem oito anos do seu falecimento e Brizola foi um marco para a Varings. Brizola era um homem apaixonado pela Varings e nós funcionários temos certeza que se na época da quebra da Varings, o Brizola estivesse vivo e atuante como ele era, ele não teria deixado acontecer isso com a nossa empresa. Ele teria brigado até o fim para que o governo salvasse a nossa empresa. A nossa empresa foi assassinada e esse assassinato jamais o Brizola permitiria. E o Brizola, a gente tem histórias ótimas dele na aviação, porque ele no avião era super querido por todos, era uma pessoa que adorava a nossa empresa. E nós temos ainda que lembrar que se fala tanto hoje em dia em saúde, em educação, que todos os CIEPs que foram construídos na época do Brizola, com a ideia de Darcy Ribeiro, que foi outro homem fantástico na educação, hoje em dia teríamos tantas crianças na rua se esse projeto estivesse indo além. E não foi porque governo vem, governo vai, que é sempre destruir o que o outro fez. Ninguém deu continuidade ao trabalho lindo do Brizola, que o CIEPs era para tirar as crianças da rua, para passarem o dia inteiro na escola. Essa criança entrava de manhã, tinha alimentação, tinha escudo e era devolvido no final do dia aos seus pais, já de banho tomado para entrar a casa e descansar. E isso não foi à frente, porque o governo seguinte já queria inventar uma outra história que os CIEPs estão aí abandonados, estão inventados. Então, Leonel Brizola, fica aqui essa homenagem dos ex-trabalhadores da Várica, a você, que você esteja aonde estiver, cuide da gente, peça por nós, nos defenda e leve essa mensagem no nível espiritual à ministra Carmen Lúcia, para que faça definitivamente o julgamento dessa nossa situação. Nós não estamos suportando mais. Por favor, é um pedido dos ex-trabalhadores da Várica. Para encerrar essa manifestação de trabalhadores da Várica, que há seis anos e dois meses passam necessidades, como brasileiros honrados que somos, vamos cantar o hino brasileiro, que é um hino maravilhoso. Todo mundo. E o sol da liberdade em raios fúrgidos brilhou no céu da Bárbara nesse instante. Se o Senhor desce igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio a liberdade, desafio o nosso peito à própria morte, a pátria amada e idolatrada, salve, salve. Brasil de sonho interno e velho lípido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu famoso céu e sonho lípido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belas, fortes, pavio do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol esmã, gentil, pátria amada. Brasil, Farigui! Farigui!